Música Existe alguém esperando por você Que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer Mais uma guerra sem razão E já são tantas as crianças com armas na mão E lhe explicam novamente que a guerra gera emprego E aumenta a produção Uma guerra sempre avança a tecnologia Mesmo sendo guerra santa, quem te morra ou cria Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando por você Pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer Enquanto longe de casa, ferido e confrido O inimigo você espera Ele estará com os velhos Inventando novos jogos de guerra E velhíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas Com a superpopulação Veja o que o inimigo fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer E ele estará com os velhos E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer E ativa o que Deus está do lado de quem vai vencer E se alguém está contando com você Pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer Enquanto vamos de casa, que vive com frio, o inimigo você espera Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra Que belíssima cena de destruição Não teremos mais problemas com a superpopulação Veja que o do povo lindo nos fizemos pra você E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer O senhor da guerra não gosta de crianças 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 O senhor da guerra não gosta de crianças